E aí gente, vou fazer mais um vídeo aqui pessoal, para mostrar mais uma orquídea que chegou aqui em casa A Fátima trouxe ela ontem, foi passar o final de semana lá na Baixada Santista E essa provavelmente veio de lá, da Baixada Santista Essa é uma Simbidion, uma orquídea muito bonita E eu vim aqui, lógico, gravar para mostrar para vocês a maravilha, o charme, o encanto demais Essa orquídea aqui, para você que acompanha os vídeos do canal, para você que gosta dos vídeos do canal Então você não podia ficar sem ver mais essa maravilha que chegou aqui Para fazer parte do nosso jardim aqui de casa Vou mostrar o vasinho, eu gosto sempre de mostrar o vasinho Como que ela veio Olha, está totalmente saudável Você vê que ela cria Está completamente, o vaso está bem saudável Olha o de carro aí na rua Olha as folhas dela Está uma planta bem saudável sim pessoal Então pessoal, essa daqui é a Simbidion É uma espécie de orquídea aí Que está sendo bastante procurada ultimamente pelas pessoas Pela beleza, pelo encanto, pelo charme Que ela proporciona E encantando aí Os jardins Então você que é apaixonado por orquídeas Você que adora Ver vídeos Sobre orquídeas Sem dúvida nenhuma Você vai ficar assim Apaixonado por mais Essa Essa orquídea aqui Vou ver se eu aconselhar bem pertinho dela Para você ver A folhagem A flor Agora eu vou mostrar a folhagem A tonalidade da folhagem Ela veio bem saudável O preço dela, não sei A Fátima que trouxe Ela chegou ontem à noite Hoje é segunda-feira Ela me chegou com essa orquídea aqui ontem Domingo à noite já Ela foi passar o final de semana lá na Na Baixada Santista E comprou por lá Certamente alguma exposição que estava acontecendo lá E a Fátima não perdeu tempo E comprou Tá bom, gente? Então esse aí foi mais um vídeo aqui do canal Vou mostrar outra orquídea que ela trouxe também No outro vídeo aí Então você assiste esse vídeo Na sequência já Clica no link aí E assiste o outro vídeo Para você ver também A outra orquídea também Simbidium Que ela trouxe Uma tonalidade de cor Diferente Tá bom? Forte abraço Fica por aqui Até nosso próximo vídeo Deixa seu like Seu joinha Se inscreve aí no canal Tchau